Amém E eterniza Nossa paixão Para sempre Só eu Me deixei levar Pela ilusão Meu coração Tá doente Nada Pode apagar O seu nome está Em mim A lembrança O teu beijo faz Eu sofrer bem mais Ruim Teu calor Me faltou Me doeu Me perdi Nessa dor Cerro de amor Amor Sonhei Me deixei levar Pela ilusão Pela ilusão Meu coração Tá doente Nada Pode apagar O seu nome O seu nome está Em mim A lembrança A lembrança Pela ilusão Pela ilusão Pela ilusão Amor 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 Deu O seu nome está Amor 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 Obrigado.